A Natália acompanha mais uma operação aí de combate, né, a torcidas organizadas envolvidas com crimes. Dessa vez, além da tal da violência que eles têm aí de uma torcida contra a outra, tem envolvimento de pessoas ligadas a torcidas organizadas com roubos e agressão também. Natália, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra quem tá nos acompanhando. Operação chamada de virada de jogo, realizada pela DEI, que é que é onde estou agora, Delegado Samuel Moura tá aqui com a gente. Delegado, qual o objetivo dessa operação? Por que que essa investigação começou? Bom dia. Bom dia. O objetivo inicial, primeiramente, é dar uma sensação de segurança pro clássico, né? A gente vai ter um jogo agora, no domingo, né, entre o Goiás e a Vila Nova. Então a gente optou por antecipar essa operação pré-semana, justamente pra dar essa ideia pra sociedade. As investigações iniciaram dia 26 de maio, infelizmente, mais uma emboscada ocorrida aqui em Goiânia. Os autores que foram presos ontem são seis, né? Cinco deles, formalmente inscritos na Força Jovem, eles integram a Segunda Legião, que eles fazem umas divisões aqui em grupo. É importante esclarecer que antes mesmo da ação criminosa, esse grupo se juntou, postou fotos juntos, com mensagens já instigantes de crime, falando que estavam, chamam de pista, estavam o que é na pista. Logo após isso, eles seguem rapazes que saíram do jogo do Vila Nova, já no setor aqui em Goiás, emboscam esses rapazes que estavam em dois veículos de aplicativo, roubam os pertences, celulares, agridem uns rapazes com pauladas lá na cabeça, e após isso, ostentam, agora já com rostos, já com máscaras e outros artifícios, na mesma rede social. Então, avisam antes e se vangloriam depois. Então a gente conseguiu rapidamente identificar esse grupo de autores, vimos que pelo menos dois deles têm forte ligação com o tráfico de drogas, um deles foi preso durante as investigações em flagrante pela Polícia Militar, em um laboratório de drogas, então não tem ninguém santo aqui, né? Então é mais uma ação, ocorreu em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Alto Paraíso e até em Minas Gerais. A gente esteve lá ontem na cidade de Canápolis. Então fica mais um recado. Tivemos um fato gráfico que ocorreu lá em Aparecida de Goiânia, que não tem nada a ver com esse fato, mas também está no bojo de briga de torcida. Os indivíduos de outra torcida viram rivais, efetuam seis disparos, acertam uma criança vizinha de sete anos, então a gente tem que dar um basta nisso. Obrigado. Não dá para a gente dizer que todo mundo que está na torcida é criminoso, mas que tem criminoso dentro da torcida organizada, isso infelizmente tem demais. É o que a gente está cansado de mostrar aqui. Eles tentam entrar nessas torcidas organizadas para cometer crimes? Esse é o objetivo dessas pessoas? Por que as torcidas organizadas? A torcida organizada é uma coisa muito bonita e o Gepot apoia isso. O evento esportivo com a torcida organizada é lindo. O que acontece é que, infelizmente, alguns indivíduos estão dentro desse seio e estão lá para praticar crimes. Eles se sentem importantes fazendo parte de algo, se juntam, eles avisam, inclusive, que vão praticar crimes. Aí tem gente junto, tráfico de drogas. Por exemplo, o crime que a gente está investigando, os caras não ganharam nada. Eles não queriam o aparelho celular em si. Ali é só um troféu. Então a gente continua firme nessa luta. O Gepot não tem bandeira. As ações ocorrem contra a torcida desfinta. A gente trabalha com o fato concreto que aconteceu e fica esse recado. Então, ações criminosas serão investigadas e duramente reprimidas pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. O Luares falou uma coisa aqui interessante ontem a respeito de uma outra operação também da Polícia Civil e que eu reforcei com você aqui durante a nossa conversa, antes de entrarmos ao vivo. As redes sociais hoje estão derrubando esses criminosos porque eles fazem questão, aliás, eles precisam ir para as redes sociais exibir, mostrar o que eles estão fazendo. É a razão de ser disso. Por que seis caras se juntam para sair na rua, para pegar roupa que não tem muito valor econômico, celular, celular barato, poderiam praticar outros crimes, até o tráfico de drogas. Inclusive, alguns deles são, o forte deles é o tráfico de drogas. Ali que ele ganha o seu, a gente chama o que de ganha-pão, né? Aqui para eles, é uma diversão, mas diversão tem, às vezes, pessoas que não tem nada a ver com isso. Dois rapazes que estavam lá, que eram os motoristas dos carros, de aplicativo, uma criança aí de sete anos e vários outros casos. Então, tipo assim, por isso que os fatos que eles estão, o que é sendo apurado, é a associação criminosa. A gente tem provas que é um grupo unido para uma prática de uma série de crimes, lesão corporal, roubo. Não interessa se o bem tem alto valor econômico ou não. Teve violência e teve a questão da subtração, a gente configura como roubo. Então, são fatos graves, né? Essa investigação continua, delegado? Continua, com certeza. Com a prisão deles e a apreensão dos celulares, todas as pessoas que têm uma direta ou indiretamente qualquer tipo de participação. Olha, eu tenho um grupo, pessoas que instigam a parte criminosa, a pessoa que ostenta até o perfil dessa rede social. Então, a pessoa acha que o que responde é só quem está executando. Quem está executando é uma das ações do crime, né? Mas é toda uma rede que todos os identificados serão investigados e punidos. Excelente, delegado. Obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Isso que o delegado falou é muito interessante, né, Loares? Você mesmo publica aí nas suas redes sociais crimes. Esses dias a gente mostrou um carro dando cavalo de pau aí. O que tem de gente apoiando, achando bonito, né? Batendo palma. Ah, eu queria ter visto. Nossa, top demais. Enfim, essas pessoas também podem ser investigadas, viu? Pois é, Natália. Só os ídolos dessa geração, infelizmente, o ídolo dessa geração é o camarada que sai dando cavalo de pau, é o camarada que vai lá, bate num inimigo e toma a camisa dele, o ídolo dessa pessoa é aquele que tem um som automotivo que sai aí destruindo tudo e aterrorizando todo mundo. Infelizmente, é uma geração de ídolos ocos. Essa para não dizer outra coisa. Muito obrigado, Natália Mendonça, trazendo aí informação para você.